olá tudo bem hoje eu vou estar ensinando a resetar a peda E aí E aí E aí Esse foi o vídeo de hoje E se eu tiver aí errado em alguma coisa Deixa aqui nos comentários Deixa aqui nos comentários Ou se tiver alguma dúvida também Deixa nos comentários também Espero ter ajudado de alguma forma Muito obrigado, valeu!